Teu corpo lindo, quero abraçar Sentir na pele o desejo de amar Entre as notas da canção Quero ser um acorde no seu coração Porque você é gostosa Teus olhos tem a cor do céu Quero beijar tua boca, provar o teu mel Você parece uma flor no jardim Linda, cheirosa, te quero só pra mim Porque você é gostosa Teu jeito de andar me provoca, me excita Suave veneno, loucura e paixão É você que vai me tirar dessa solidão A você vou entregar o meu coração Teu jeito de andar me provoca, me excita É você que vai me tirar dessa solidão A você vou entregar o meu coração Teus olhos tem a cor do céu Quero beijar tua boca, provar o teu mel Você parece uma flor no jardim Linda, que você é gostosa Linda, cheirosa, te quero só pra mim Porque você é gostosa Teu jeito de andar me provoca, me excita Suave veneno, loucura e paixão Suave veneno, loucura e paixão É você que vai me tirar dessa solidão A você vou entregar o meu coração Teu jeito de andar Teu jeito de andar me provoca, me excita Teu jeito de andar me provoca, me excita Suave veneno, loucura e paixão É você que vai me tirar dessa solidão A você vou entregar o meu coração É você que vai me tirar dessa solidão A você vou entregar o meu coração É você que vai me tirar dessa solidão A você vou entregar o meu coração É você que vai me tirar dessa solidão Aquele teu beijo Com gosto de batom Ainda estou lembrando Foi tão bom E quando você Me apertou em seus braços Pensei que ia enlouquecer De tanto prazer Ficou na lembrança aquele teu jeito De me abraçar De me abraçar, me beijar, me amar Ficou em meu peito Ficou em meu peito A dor, a saudade E aos poucos Ficou em meu peito Ficou em meu peito Ficou em meu peito A dor, a saudade A dor, a saudade E aos poucos Ficou em meu peito O gosto de te amar Ficou em meu peito O gosto de te amar Ficou em meu peito Ficou em meu peito Esse é o vítimo brega pop do Brasil Segura DJ, a galera quer dançar Nesse esfrega, esfrega, nesse vai e vem Vem comigo, você também É tão fácil aprender, não tem como errar Preste atenção que eu vou ensinar É só dar um passinho pra lá e um pra cá É tão fácil aprender, não tem como errar Preste atenção que eu vou ensinar É só dar um passinho pra lá e um pra cá Dá um passinho, vai e vem Dá um passinho, vem e vai É muito fácil aprender, quero dançar Esse brega pop com você Dá um passinho, vai e vem Dá um passinho, vem e vai É muito fácil aprender, quero dançar Esse brega pop com você Esse é o vítimo brega pop do Brasil Segura DJ, a galera quer dançar Nesse esfrega, esfrega, nesse vai e vem Vem comigo, você também É tão fácil aprender, não tem como errar Preste atenção que eu vou ensinar É só dar um passinho pra lá e um pra cá É tão fácil aprender, não tem como errar Preste atenção que eu vou ensinar É só dar um passinho pra lá e um pra cá Dá um passinho, vai e vem Dá um passinho, vem e vai É muito fácil aprender, quero dançar Esse brega pop com você Dá um passinho, vai e vem Dá um passinho, vem e vai É muito fácil aprender, quero dançar Esse brega pop com você Dá um passinho, vai e vem Dá um passinho, vem e vai É muito fácil aprender, quero dançar Esse brega pop com você Dá um passinho, vai e vem Vem dançar Esse é o brega que vai arrebentar Ontem vi você, linda e sensual Curtindo um som tão legal Chama a galera e vem dançar Esse é o brega que vai arrebentar Quem não gosta? Quem não quer? Fazer um chamego Com uma linda mulher Quem não gosta? Quem não quer? Fazer um chamego Com uma linda mulher Chega, chega, chega mais Amor Quero provar teu beijo e sentir o teu sabor Chega, chega, chega mais Chega mais Amor Quero provar teu beijo e sentir o teu sabor Chega, chega, chega mais Chega mais Amor Quero provar teu beijo e sentir o teu sabor Chega, chega, chega mais Amor Esse é o brega que vai arrebentar Ontem vi você, linda e sensual Curtindo um som tão legal Chama a galera e vem dançar Esse é o brega que vai arrebentar Quem não gosta? Quem não gosta? Fazer um chamego Com uma linda mulher Chega, 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 chega mais Chega, chega, chega mais Chega, chega mais Amor Quero provar teu beijo e sentir o teu sabor Chega, chega, chega mais Chega mais Amor Quero provar teu beijo e sentir o teu sabor Chega, chega, chega mais Amor Quero provar teu beijo e sentir o teu sabor Chega, chega mais Ela gosta de dançar o tchan, e ralar na boquinha da garrafa A dança da tartaruga, ela gostou, a dança da manivela, ela topou Ela gosta de dançar o tchan, e ralar na boquinha da garrafa A dança da tartaruga, ela gostou, a dança da manivela, ela topou Ela dançou a dança do vento e do carinho com Alibaba Agora quer dançar a dança do prega em Belém do Pará Ela dançou a dança do vento e do carinho com Alibaba Agora quer dançar a dança do prega em Belém do Pará Ela achou legal, ela achou bonita Agora quer dançar essa nova dança do prega Calypso Ela achou legal, ela achou bonita Agora quer dançar essa nova dança do prega Calypso Ela gosta de dançar um tchan E ralar na boquinha da garrafa A dança da tartaruga, ela gostou A dança da manivela, ela topou Ela gosta de dançar um tchan E ralar na boquinha da garrafa A dança da tartaruga, ela gostou A dança da manivela, ela topou Ela dançou a dança do vento e do carinho com Alibaba Agora quer dançar a dança do prega em Belém do Pará Ela dançou a dança do vento e do carinho com Alibaba Agora quer dançar a dança do prega em Belém do Pará Ela achou legal, ela achou bonito Agora quer dançar essa nova dança do prega Calypso Ela achou legal, ela achou bonito Agora quer dançar essa nova dança do prega Calypso Ela achou legal, ela achou bonito Agora quer dançar essa nova dança do prega Calypso Ela achou legal, ela achou bonito Eu e a minha namorada só vivemos em harmonia Quando eu escrevo pra ela sempre mando uma poesia Eu e a minha namorada só vivemos em harmonia Quando eu escrevo pra ela sempre mando uma poesia Eu fui na casa dela, pedi água pra beber Não era sede, não era nada, era vontade de viver Batatinha quando nasce, espalhar uma peluchão Meu amor, quando eu te vejo, quase para o coração O nosso amor também é uma novela Ela me ama e eu gosto muito dela O nosso amor também é uma novela Ela me ama e eu gosto muito dela Ela é a atriz principal da minha novela E eu sou o seu ator Ela é minha princesa, minha Cinderela Ela me ama e eu sou louco por ela Ela é a atriz principal da minha novela E eu sou o seu ator Ela é minha princesa, minha Cinderela Ela é minha princesa, minha Cinderela E eu sou o seu ator Eu e a minha namorada só vivemos em harmonia Quando ela escreve pra mim sempre mando uma poesia Eu e a minha namorada só vivemos em harmonia Quando eu escrevo pra ela sempre mando uma poesia Eu fui na casa dela, pedi água pra beber Não era sede, não era nada, era vontade de viver Batatinha quando nasce, espalhar uma peluchão Meu amor, quando eu te vejo, quase para o coração O nosso amor também é uma novela Ela me ama e eu gosto muito dela Ela me ama e eu gosto muito dela Ela é a atriz principal da minha novela E eu sou o seu ator Ela é minha princesa, minha Cinderela Ela me ama e eu sou louco por ela Ela é a atriz principal da minha novela E eu sou o seu ator Ela é minha princesa, minha Cinderela Ela me ama e eu sou louco por ela Ela é a atriz principal da minha novela E eu sou o seu ator Ela é minha princesa, minha Cinderela Só um amor é pouco, dois é bom, três é demais Não sei o que fazer com três amores no coração Só um amor é pouco, dois é bom, três é demais Não sei o que fazer com três amores no coração Não sei o que fazer com três amores no coração Essas mulheres são sempre assim, são todas iguais Nos enlouquece, esquece, já não querem mais Agora eu sei, agora eu sei Que três amores é demais pra o coração Só um amor é pouco, dois é bom, três é demais Não sei o que fazer com três amores no coração Só um amor é pouco, dois é bom, três é demais Não sei o que fazer com três amores no coração Essas mulheres são sempre assim, são todas iguais Nos enlouquece, esquece, já não querem mais Essas mulheres são sempre assim, são todas iguais Nos enlouquece, esquece, já não querem mais Agora eu sei, agora eu sei Que três amores é demais pra o coração Agora eu sei, agora eu sei Que três amores é demais pra o coração 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 Deixa eu entrar no teu coração Você tem a fruta do pecado Com o sabor da nossa paixão Deixe eu entrar no teu paraíso Ser o dono do teu coração Você tem a fruta do pecado Com o sabor da nossa paixão Se eu vou ver a tua maçã Você é capaz de enlouquecer Ela tem o gosto de hortelã, mas é só eu que posso comer Se eu morder a tua maçã, você é capaz de enlouquecer Ela tem o gosto de hortelã, mas é só eu que posso comer Maçã do amor, que amor de maçã, quero te curtir toda manhã Maçã do amor, que amor de maçã, quero te curtir toda manhã Maçã do amor, que amor de maçã, quero te curtir toda manhã Maçã do amor, que amor de maçã, quero te curtir toda manhã Deixe eu entrar no teu paraíso E ser o dono do teu coração Você tem a fruta do pecado Com o sabor da nossa paixão Deixe eu entrar no teu paraíso E ser o dono do teu coração Você tem a fruta do pecado Com o sabor da nossa paixão Se eu morder a tua maçã Você é capaz de enlouquecer Ela tem o gosto de hortelã Mas é só eu que posso comer Se eu morder a tua maçã Você é capaz de enlouquecer Ela tem o gosto de hortelã Mas é só eu que posso comer Maçã do amor, que amor de maçã Quero te curtir Toda manhã Maçã do amor, que amor de maçã Quero te curtir Toda manhã Os pés descalço queimando no asfalto Os carros passam bem e vão Eu dobro a esquina, eu tô na onda Pego carona na multidão Você olhou e fez que não me viu É muito mais que contradição Sou eu caindo no precipício Você passando num avião Você olhou e fez que não me viu Foi como se eu não estivesse ali Deus ligou a luz, dei todo o rio Nem pensou em se divertir Vai ver aquela confusão Foi eu que fiz, fui eu Ah, oh, 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 oh Você olhou, fez que não me viu, foi como se eu não estivesse ali Desligou a luz, deitou do brilho, nem pensou em se divertir Vai ver aquela confusão, fui eu que fiz, fui eu Vai ver aquela confusão, fui eu que fiz, fui eu Acordou, fui eu Acordou, fui eu Acordou, fui eu Acordou Oh yeah, oh yeah Aquele dia que eu atravessei a rua e encontrei uma perua e começamos paquerar Você se lembra que eu a levei pra um motel, foi uma lua de mel sem ter hora pra acabar Foi uma transa muito boa, muito bela, mas não era com aquela que eu queria me casar E não sabia que depois daquele dia caía numa madia, um tremendo de um azar E no xodó eu tava cantando brega pra galera de Belém Quando eu vi aquele trem sem querer pagar a entrada E foi gritando assim Por causa dele minha calcinha esticou, minha barriga aumentou, já não enxergo mais nada E no xodó eu tava cantando brega pra galera de Belém Quando eu vi aquele trem sem querer pagar a entrada E foi gritando assim Por causa dele minha calcinha esticou, minha barriga aumentou, já não enxergo mais nada Ednaldo Lins Naquele dia que eu atravessei a rua e encontrei uma perua e começamos paquerar Você se lembra que eu a levei pra um motel, foi uma lua de mel sem ter hora pra acabar Foi uma transa muito boa, muito bela, mas não era com aquela que eu queria me casar E não sabia que depois daquele dia caia numa armadilha, um tremendo de um azar E no xodó eu tava cantando brega pra galera de Belém Quando eu vi aquele trem sem querer pagar a entrada Por causa dele minha calcinha esticou, minha barriga aumentou, já não enxergo mais nada E no xodó eu tava cantando brega pra galera de Belém Quando eu vi aquele trem sem querer pagar a entrada E foi gritando assim Por causa dele minha calcinha esticou, minha barriga aumentou, já não enxergo mais nada Por causa dele minha calcinha esticou, minha barriga aumentou, já não enxergo mais nada Você me olhou e um lindo sorriso me deu Fiquei tão feliz, pois sei que o seu amor ainda vai ser todo meu Não vou desistir, você ainda vai sentir paixão assim como eu E o seu coração por mim ainda vai se apaixonar Quero te amar Quero te amar Como ninguém te amou Quero você Como ninguém te quis Quero te amar Como ninguém te amou Quero você Como ninguém te quis Você me olhou e um lindo sorriso me deu Fiquei tão feliz, pois sei que o seu amor ainda vai ser todo o meu Não vou desistir, você ainda vai sentir paixão assim como eu E o seu coração por mim ainda vai se apaixonar Quero te amar como ninguém te amou Quero você como ninguém te quis Quero te amar como ninguém te amou Quero você como ninguém te quis Quero te amar como ninguém te amou Quero você como ninguém te quis Quero te amar como ninguém te amou Quero você como ninguém te quis Quero te amar como ninguém te amou Quero você como ninguém te amou Quero te amar como ninguém te amou Edinaldo Lemos Na festa do brega-fó Na festa do brega-fó Eu vou dançar com você Senti teu corpo suado no meu Dançando brega-fó Na festa do brega-fó Eu vou dançar com você Vou dançar com você Senti teu corpo suado no meu Dançando brega-fó Nessa mistura gostosa De brega-fó A gente dança também Brega e carimbó Brega e carimbó Brega e fó É tão gostoso É delicioso dançar Na festa do brega-fó Brega e carimbó Brega e fó É tão gostoso É delicioso dançar Na festa do brega-fó Na festa do brega-fó Na festa do brega-fó Eu vou dançar com você Vou dançar com você Senti teu corpo suado no meu Dançando brega-fó Na festa do brega-fó Na festa do brega-fó Eu vou dançar com você Vou dançar com você Vou dançar com você Senti teu corpo suado no meu Dançando brega-fó Nessa mistura gostosa De brega-fó De brega-fó A gente dança também Brega e carimbó Brega e carimbó Brega e fó Brega e fó É tão gostoso É delicioso dançar Na festa do brega-fó Brega e carimbó Brega e fó Brega e fó É tão gostoso É delicioso dançar Na festa do brega-fó Brega e fó 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 Brega e fó